Fala aí galera, tudo em paz com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre barras de aço que recebem esforços em um muro de arrimo. Tenho um ou dois vídeos no canal onde eu falo qual a posição que você tem que colocar essas barras de aço para poder suportar a carga de terra deste muro de contenção ou este muro de arrimo. Estamos fazendo um trabalho e é um muro de contenção com 3 metros de altura e na correria da obra acabamos invertendo a posição da barra de aço. Logo após isso daí nós percebemos o nosso erro e eu já tinha gravado o vídeo no YouTube, subiu com as barras de aço invertidas lá no YouTube. Aí alguns comentários falaram assim, Sérgio você se equivocou com a posição da barra de aço. Eu só agradeço vocês que comentou, lógico, vocês estão aí para poder somar e também a gente vai estar também ali aprendendo junto com vocês. Mas neste caso a gente já tinha já se atentado a isso daí e agora eu estou gravando um vídeo para mostrar para vocês qual é a posição que vocês têm que colocar a barra de aço para receber esforço em um muro de contenção, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Vamos lá então galera, primeiramente vamos esclarecer aqui em relação qual é o esforço aqui de um muro de arrimo, tá? Então o esforço de um muro de arrimo, logicamente, que é a posição que está a terra. Então aqui eu estou do lado de fora e a terra está aqui na minha frente. Então o que vai acontecer com este muro aqui, com essa terra? Ela vai forçar para empurrar esse muro para o meu lado aqui, tranquilo? Então é isso que você precisa saber. Então se a terra está lá, o muro está sendo forçado aqui, eu vou com esta madeira aqui, eu vou simular aqui, o que vai acontecer com este muro. Vamos falar que aqui onde eu estou segurando aqui, é a viga que está lá embaixo. A terra vai empurrar aqui, tá? Então qual é a barra de aço que vai receber o esforço? O esforço de tração é as duas barras de aço do lado da terra. Porque você empurrando aqui, olha o que está acontecendo. Essa daqui, ela está recebendo o esforço apertando, está apertando aqui na minha mão. E essas daqui, pelo lado de dentro, está forçando para o muro tombar. Então a barra de aço com a maior bitola, mais grossa, tem que ficar pelo lado de dentro ou a maior quantidade de barra de aço. Por quê? O muro de arrima, ele vai estar trabalhando como se fosse uma viga em balanço. Vamos imaginar que você pega esse muro aqui e faz isso com ele, olha. E não tem nada aqui na ponta. Vai estar esforçando aqui, olha. Então o esforço de tração está aqui em cima. Vamos voltar aqui de novo, tá? Então o esforço é nas duas barras de aço, nas barras de aço que fica pelo lado de dentro do muro, tá? Então está aqui, olha. Então o que está acontecendo aqui? Temos no total de cinco barras de aço aqui, olha, de doze. E três pelo lado de dentro, que é o lado da terra. Duas do lado de fora. Porque esse muro vai fazer isso aqui, olha. Então as barras de aço, ela tem que ser dimensionada para poder suportar a carga, tá? Eu falei que vai fazer isso daí, logicamente a terra vai forçar para fazer. Mas se a barra de aço estiver dimensionada com a bitola certa, de acordo com o projeto, de acordo com o cálculo estrutural, esse muro não pode tombar. Não pode tombar, ele tem que ficar estabilizado. E o que segura ele estabilizado são os pilares. Vai ter uma viga aqui no meio e uma viga em cima. As vigas são para poder transferir o esforço entre um pilar e outro. Mas isso daí a gente vai conversar em outro vídeo, beleza? Agora vocês aprenderam qual é a posição que tem que ficar as barras de aço em relação a um muro de arrimo ou um muro de contenção. Beleza, Daniel? Então é isso daí. Agradeço vocês que viram esse vídeo. Agradeço a todos lá no comentário também que estão lá para poder estar somando, logicamente. Agradeço vocês também, beleza? Então é isso daí. Deus quer falar mais alguma coisa, Daniel? Igual tu falou no começo, né? Que além de ensinar, a gente também está lá para aprender com o pessoal, né? Lógico. A gente nunca pode falar que sabe tudo e também a gente nunca pode dizer que a gente não está sucessivo ou sujeito a um erro, ou a um equívoco, como vocês disseram lá, que foi o que aconteceu aqui. A gente colocou as barras de aço ao contrário, mas depois a gente inverteu as barras de aço e aí ficou tranquilo, beleza? Então mostra lá, Daniel, como a barra de aço foi ancorada lá. Furamos a viga lá embaixo, logicamente o que vocês estão vendo aí vai ter toda uma limpeza aí. Depois vai lavar tudo isso daí. Foi furado lá com a broca 12, tá? Furou aprofundando ali mais ou menos uns 20 centímetros mais ou menos e aí ancorou ela lá com a cola componder lá dentro da viga lá embaixo. Vocês viram que não ficou solta, somente cortou aqui e passou para lá, não foi só isso. Foi ancorado lá embaixo. Então é isso daí, beleza? Vamos lá? Tranquilo, Daniel? Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Vamos lá. E aí